Boa tarde ou bom dia. Bom, meu nome é Mara Mourão, sou cineasta e entre alguns filmes eu fiz quatro longa-metragens. Os meus dois primeiros filmes foram comédias e a reação a esses filmes era sempre muito legal, mas ficava no eu rir muito, me divertir muito. Até que eu fiz o Doutores da Alegria, que foi considerado pela Unesco uma obra que promove uma cultura de paz. E foi aí que eu fiquei muito tocada com o poder de transformação do cinema. Porque pessoas vinham me dizer, professores me relataram que tinham mudado o jeito de ensinar depois de ver o filme. Jovens que tinham tomado outro rumo nas suas carreiras. E tanta gente me disse do profundo impacto que a mensagem do filme causou nas suas vidas, que eu fiquei, assim, senti realmente na pele o poder de transformação que o cinema tem e resolvi fazer O Quem Se Importa, que foi um filme sobre empreendedores sociais ao redor do mundo, que estreou agora em Brasil e está percorrendo algumas cidades. Eu vou mostrar um trechinho para vocês agora. Qual é o nome que se dá para um ativista que, de tanto protestar, inicia um movimento que acaba mudando tudo ao seu redor? O que se dá para um ativismo que acaba mudando tudo ao seu redor? Não importa se ele faz para ajudar quatro pessoas ou para ajudar mil. O que importa é o sentimento que está por trás. Todo mundo pode mudar o mundo. Não se pergunta o que o mundo precisa, se pergunta o que você faz viver. Porque o que o mundo precisa são mais pessoas que vêm viver. Obrigada. O impacto social que um filme pode causar, ele não pode ser avaliado meramente pelo resultado de bilheteria. É uma outra métrica. É quase como aquela frase do Einstein que diz nem tudo que pode ser contado conta, e nem tudo que conta pode ser contado. É uma métrica invisível que começa afetando a própria equipe que está produzindo o filme e vai com uma bola de neve. E tanto que existem hoje filmes feitos para causar impacto, e um novo nome para isso, que é filmantropia. Eu tenho alguns bons exemplos disso. Por exemplo, uma verdade inconveniente, quando entrou em cartaz, levantou a questão do aquecimento global. O Super Size Me acabou influenciando o McDonald's a melhorar o seu cardápio. O Budros, da Júlia Bacha, está divulgando ações pacifistas para o conflito palestino-israel. E tantos outros filmes que estão causando um estrago no bom sentido. E eu aprendi muito, quando eu fui fazer esse filme sobre o setor social, sobre empreendedorismo social. Aprendi que não é à toa que esse setor cresça muito mais do que o setor privado nas últimas décadas. Existiram algumas razões históricas para isso. Nos últimos 40 anos, mais de 90 países saíram de sistemas absolutistas, de apartheid, ditaduras, para se tornarem democracias. Houve um crescimento da classe média com mais acesso à educação e à saúde. Chegou a internet, conectou as pessoas e mais pessoas estão mais informadas sobre os problemas sociais. E, por fim, eu acho que a gente perdeu a crença de que são os governos sozinhos que vão dar conta de resolver os grandes problemas da humanidade. Pois, se não deram conta até agora, não é agora que vão começar. Então, esses líderes sociais, eles sempre existiram entre nós. estão aqui dois grandes exemplos. Mas é como se, nesse momento histórico, eles dissessem assim, eu estou aqui, essa é a minha profissão, eu vim aqui para mudar o mundo, e eu vou agir em rede com as outras pessoas que também têm esse mesmo foco. Um exemplo disso é o Bill Drayton, que, para mim, é o meu maior orgulho de ter no filme, para mim, ele é o novo Gandhi, é o cara que fundou a Choca, e o primeiro cara a selecionar e apoiar empreendedores sociais ao redor do mundo. Afinal, o que é o empreendedor social? Ele é a mesma coisa do que o empreendedor de negócios, só que aplicado para o social. Ele tem essas mesmas características de ideias úteis, inovação, enxergar oportunidade onde os outros enxergam problemas. Eles são visionários, mas também são práticos. Eles têm a motivação deles é o bem comum e não o lucro de poucos acionistas. E eles não descansam até chegar no seu objetivo social. E são tantos nomes novos, porque é um movimento tão novo. Então, a diferença entre ativista, agente de transformação, líder social, nova filantropia, porque são conceitos novos para uma coisa muito nova no mundo. Eu gosto muito de uma definição simples, que é um cidadão comum que decidiu parar de reclamar e fazer as coisas acontecerem. Esses 18... Obrigada. Esses 18 empreendedores que eu retratei no filme são... Eu escolhi pessoas de vários continentes e de várias áreas de atuação diferentes para justamente mostrar a riqueza do setor social. Não importa se você atua na área da educação, da saúde, da economia, do meio ambiente, dos direitos humanos, o que importa é que em todo lugar você pode fazer uma diferença. E não importa se você está na esfera social, pública ou privada. E é muito bacana, porque eu conheci, eu me dei um presente, conheci pessoas geniais. E tive muita dificuldade de chegar nesses nomes, porque tem pessoas brilhantes ao redor do mundo, fazendo trabalhos muito criativos para mudar esse planeta para melhor. Por exemplo, o Barth, ele é um monge budista belga que treina ratos na Tanzânia para desarmar minas terrestres e detectar tuberculose. A Mary Gordon, no Canadá, ela é uma educadora que está acabando com o bullying e a violência nas escolas através do ensino da empatia, que é a capacidade de a gente se colocar no lugar do outro e entender o que o outro está sentindo. O Ellington Nogueira, do Doutores da Alegria, o Rodrigo Bade, do CDI, o primeiro cara a falar em inclusão digital nesse país, a Vera Cordeiro, uma médica aqui do Hospital da Lagoa, que está revolucionando o sentido da medicina, o Premal Choque, montou um Facebook de empréstimos e eu mesma já emprestei para sete pessoas ao redor do mundo e tive meu dinheiro pago, devolvido e continuei emprestando. E tantos outros, Joaquim Mello, que criou uma moeda própria numa comunidade na periferia de Fortaleza. Quem é que sabia que existe um dinheiro e o cara teve que brigar com o Banco Central e ganhou a causa e continua lá usando o seu dinheiro próprio. Você chega no posto de gasolina, tem aceita, se visa, Mastercard e Palmas. Gente, é genial. Então, essas pessoas, tantos outros exemplos bacanas, eles já estão provocando um grande impacto social. e o papel dos jovens nesse setor cidadão é fundamental. Os pais vão ficar preocupados se o jovem está indo mal em matemática. Eles vão tomar uma atitude, mas será que eles sequer vão notar se o filho está sendo educado para ser um changemaker, um transformador? Se você quer prestar um exame para entrar em Harvard, não bastam boas notas no seu currículum. Você tem que mostrar algum envolvimento com o social, senão é como se estivesse faltando realmente alguma coisa. O Bill Drayton acredita que se 3% dos jovens forem transformadores, a gente muda esse mundo em pouco tempo. E ser empreendedor social ou ser transformador, a gente não aprende nos livros, é como andar de bicicleta. A gente tem que treinar, a gente tem que montar grandes times, vender uma boa ideia, passar a credibilidade e sentir na pele a maravilha que é impactar positivamente a vida das pessoas ao seu redor. Então, a gente tem que trazer essa cultura para o Brasil. É por isso que eu estou querendo trazer esse filme para levar para todas as escolas, para trazer a cultura do empreendedorismo social para dentro das escolas. Todo mundo pode mudar o mundo é um conceito historicamente jovem. Antigamente, a sociedade era muito mais estratificada, a nobreza, a burguesia, camponeses, e depois, mais tarde, a gente acreditava que só um cientista com PHD poderia contribuir para a mudança do mundo. Hoje, a gente sabe que uma mulher pobre numa comunidade da Amazônia tem tantas chances de contribuir quanto dois jovens que criaram o Google. E isso é muito importante para a gente, saber que todos nós e que de qualquer canto do planeta pode surgir aquela ideia que vai colaborar para transformar esse mundo. O que eu aprendi com esse filme que eu fiz? O filme acabou me inspirando e eu montei um grupo no meu bairro, eu escrevi no Facebook, eu gostaria que meu filho pudesse andar a pé em segurança para a escola. Eu gostaria que os moradores se cumprimentassem na rua e ocupassem as praças. E fui colocando o que eu imaginava para o meu bairro onde eu moro, lá em São Paulo. E hoje nós somos mais de mil moradores trocando ideias, nos encontrando e pensando como melhorar a vida no nosso bairro. Era a minha medida, era o que eu podia fazer. Então, qualquer pessoa pode causar uma transformação na sua rua, na sua escola, no seu trabalho, no seu departamento, na vida de alguém do lado. E tem uma pessoa no filme, o Denner, que ele fala assim, a gente não toma pílula para virar um empreendedor social, não é uma bênção divina, a gente simplesmente se conscientiza do nosso poder de transformação. E foi isso que aconteceu comigo, depois de conhecer essas pessoas todas do filme. O filme propõe uma pergunta, será que nós ainda somos capazes de nos importar ou será que essa é a nossa última chance de nos importar? Eu acho que se a gente não começar a se preocupar com a ética do cuidado com o coletivo, realmente esse planeta, em 50, 100 anos, novas formas e nova biodiversidade vai ser criada para se adaptar às novas condições do planeta e nós, como espécie, é que não vamos conseguir mais ficar aqui. Então, essa ética do cuidado com o coletivo é fundamental. e eu acho que a maior contribuição que os empreendedores sociais trouxeram, os transformadores, eu gosto mais dessa palavra, transformadores, é a crença de que é possível, sim, acabar com os grandes problemas da humanidade. Antes de fazer o filme, eu acreditava que miséria, epidemias e esses grandes problemas eram inerentes ao mundo. E hoje, depois de conhecer essas pessoas que já estão impactando positivamente, eu falo de boca cheia, porque eu achava que vamos mudar o mundo era uma frase piegas, um sonho infantil. E hoje eu falo de boca cheia, vamos mudar o mundo. E quando as pessoas me perguntam por onde eu começo, eu digo uma outra frase do filme, que é não pergunte o que o mundo precisa, pergunte o que te faz se sentir vivo, porque o que o mundo precisa é de mais pessoas que se sintam vivas. Muito obrigada. Obrigada.